Apesar de longe ainda temos voz A estrada é difícil mas nos damos sós Em vez de ser eu, experimenta sermos nós Vamos lá Lá é o destino que o sonho inventar Não sabe o caminho, não sabe o começar Não fica sozinho e não vai ficar Vamos lá Vem, faz, tu já és quem tu queres ser Livre desse medo de crescer Só vem, além do que podes ver Vamos lá Vem, faz, tu já és quem tu queres ser Livre desse medo de crescer Só vem, além do que podes ver Vamos lá Vamos ter a vida que queremos viver Andamos à noite até amanhecer Temos de agarrar o que não queremos perder Vamos lá Lá é o destino que o sonho inventar Não sabe o caminho, sabe o começar Não fica sozinho e não vai ficar Vamos lá Vamos lá Vamos lá